Eu fui matando os meus heróis Aos poucos, como se já não tivesse Nenhuma missão pra aprender Eu sou uma contradição Que pode enganar a nossa perente Eu fui matando os meus heróis Eu fui me perder por aí Sentindo o mundo, perdeu o lugar Eu fui matando os meus heróis Eu fui matando os meus heróis Eu fui matando os meus heróis Eu fui me perder por aí Eu fui me perder por aí Muitos heróis Aquele que eu venho a virar, porque eu não vou vir Em área, não sou só em área Só cantando assim, só que eu não vou vir com essa fiel Em área, não sou só em área Só cantando assim, só que eu não vou vir com essa fiel Em área, não sou só em área Em área, não sou só em área Em área, não sou só em área Também não vou, meio desligado Eu não sinto, eu vou te chamar Eu não vou, meio desligado 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 Eu sou uma contradição E foge a minha mão Fazer comigo no meu dia Passar com o que eu fiz Me perdi por aí Fiquei bonito Ventei no meu dia Ventei no meu dia Não me perdi 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 Não tem o amor que nos guarda Eu não quero saber Eu não quero saber